Cita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Vou suspender a reunião por alguns minutos para a chegada dos outros deputados da comissão. Proposta de emenda à Constituição 14, barra 2019, no primeiro turno, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição do Estado. Autores, deputada Marília Campos, deputada Lencar da Silveira Júnior, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André Quintão, deputada André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputado Bosco, deputada Celis Laviola, deputado Cristiano Silveira, deputada Delegada Sheila, deputado Duarte Bechir, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Aladares, deputado João Leite, deputada Leninha, deputado Léo Portela, deputado Mauro Tramonte, deputado Professor Cleiton, deputado Professor Irineu, deputado Roberto Andrade, deputada Rosângela Reis, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado José Guilherme, deputado Sávio Sousa Cruz e deputada Ione Pinheiro. Relatora, deputada Ione Pinheiro, indago a nobre relatora se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tenho vossa excelência a palavra. Obrigada, presidente. A proposta em análise pretende alterar o parágrafo primeiro do artigo 60 da Constituição Mineira, de modo a assegurar na composição da mesa da Assembleia Legislativa, no mínimo, uma vaga para cada sexo. O Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. A nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global, e está praticamente estabilizada desde a década de 1940. A proposta em análise favorece a inserção das mulheres no contexto das decisões políticas e sociais do país. É importante lembrar, tal como fez a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, que tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição nº 590, barra 2006, com o objetivo de estabelecer, no parágrafo primeiro do artigo 58 da Constituição da República, regra de representação proporcional dos sexos, tanto na composição das mesas diretoras, quanto na das comissões permanentes e temporárias. A Constituição do Estado do Maranhão já previu, regra segundo a qual, na Constituição da mesa diretora da Assembleia e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partigos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa, bem como a representação proporcional de cada sexo dos integrantes da casa, assegurando, ao menos, uma vaga para cada sexo. A participação da mulher no processo político é o imperativo do nosso tempo. Além disso, suprimimos a referência ao termo regulamento, na parte final do dispositivo contido no artigo 1º, uma vez que a proposta já se afigura plenamente clara e eficaz. Em razão de tudo isso, apresentamos ao final deste parecer, proposta de substitutivo. Substitutivo nº 1. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. O parágrafo do artigo 60 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Na Constituição da mesa e na de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa, garantindo-se pelo menos uma vaga para cada sexo. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigado, deputada relatora. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação, às senhoras deputadas e ao senhor deputado, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário, deputada Laura Serrano. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputada Marília Campos. Cumprimentar a deputada pela apresentação do relatório, cumprimentar a participação de todos e de todas que estão aqui, particularmente do nosso presidente e também da nossa relatora, que puderam dar o voto sim a essa proposta de lei que propõe uma emenda constitucional para garantir a representação de pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia. Eu julgo, deputada Ione e deputada Laura, que é uma questão muitíssimo importante, porque garantindo uma representação das mulheres, nós vamos estar garantindo visibilidade da representação feminina, que, aliás, somos subrepresentadas nessa casa. Então, neste momento, a gente aproveita para, com essa representação na mesa, denunciar a nossa subrepresentação, mas, ao mesmo tempo, para anunciar uma participação qualificada das mulheres e, portanto, garantindo visibilidade no principal posto de comando dessa casa, que seria a mesa da Assembleia. É claro que isso é muito mais uma questão política, das mulheres que defendem mais mulheres na política e também uma participação mais qualificada das mulheres. Essa é a minha declaração, senhor presidente. Obrigado, deputada. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Bom, eu gostaria de iniciar colocando que eu sou contrária a políticas de cotas e políticas afirmativas. Na minha visão, essas políticas afirmativas que afirmam as diferenças e aí o que se argumenta normalmente, que é justamente para corrigir essas diferenças, eu acho que, no final das contas, acaba tendo um efeito contrário de fragilizar aquelas pessoas, aqueles indivíduos que são justamente aqueles que deveriam ser beneficiados pelas políticas afirmativas. Então, no momento em que a gente cria uma cota, uma vaga específica para o sexo diferente, e aí é claro que, no contexto que a gente vive hoje da política em que os homens são a maioria, seria uma vaga específica para as mulheres, na minha visão, acaba nos tornando mais vulneráveis e mais frágeis. É importante que a gente possa competir de forma igual com os nossos pares deputados, e, por isso, o meu voto contrário nessa comissão. Obrigado, deputada. Na parte da declaração de voto, deputada Ione Pinheiro. Eu gostaria realmente também, deputada Laura, hoje, de falar com você que nós não precisaríamos estar colocando esta emenda. Acho que nós todas gostaríamos, porque é um direito nosso, nosso como mulher. Mas eu sinto ainda que o machismo ainda é muito forte, e que se nós hoje não tomarmos uma atitude, nós não vamos ocupar aquele espaço que é nosso, que é de direito nosso, de participar das decisões políticas e sociais do nosso Estado, do nosso país. Então, eu sinto hoje que esse avanço que nós estamos dando aqui hoje pode ser pequeno, mas é muito representativo para nós, mulheres. E aquilo que é nosso, com certeza, de direito. Direito nosso, de como mulher participarmos da vida da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país. Então, eu me sinto que hoje, que é um pequeno, mas é um grande avanço que nós estamos hoje dando para as mulheres sentirem que elas estão hoje aptas, prontas, a participar desse processo político. Obrigada, presidente. Obrigada, senhora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das senhoras parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da arte em céus de trabalho. Muito bem. Missão cumprida. Missão cumprida.